Rapaziada, o Luskinha ganhou uma cesta básica de besteira da mãe dele. Uma cesta básica, Luskinha. Nossa senhora. Tentação, hein, Luskin Nutella. Agora tem Nutella, velho. Tem o quê? The Net? The Net. Dá pra acessar o Google aí. Vê, Luskinha, beleza? Vem, mano, tá vendo aí que tu ganha umas coisas aí. Vixe. Vem, mano, esse Kit Kat aqui, beleza? Beleza? Beleza, hein? Salve, rapaziada do Insta, mano. Tô passando aqui pra avisar vocês. Eu já lancei o Instagram da minha loja, mano. Pra quem não sabe, é lojadacorte.com.br, mano. Vai lá no Instagram, arroba lojadacorte, que é isso aqui, ó. E segue lá, vê os bagulho que tá da hora, velho. Deixa eu explicar pra vocês aí. E por que eu fiz essa loja, viado? É, há muito tempo vocês pedem pra eu lançar produtos, não sei o quê, só pai, fã e camisa. Mano, eu não sou... Mano, se for fazer um bagulho, eu não queria fazer um bagulho pra fã que me estampa, meu rosto, parecendo aqueles cara que tá desaparecido e usar camisa pra ver se acha. Não, mano, eu queria lançar um bagulho top pra pessoa usar em qualquer lugar, tio. Não só pra fã, tá ligado? E também teve outra razão pra eu ter que lançar essa loja, entendeu? E eu vou explicar também. Pra quem não tá ligado, acho que eu já tinha contado uma vez, mano. É, toda a renda, é, aluguel e energia e água e tudo que acontece vinha, vinha, vinha do YouTube, mano. Aí já tem há muito tempo que não é mais isso, porque, ó. Todos os vídeos, todos, tomou restrição de direitos autorais, mano. Ó, todos, eu tô descendo, ó. Parece até que eu tô parado, mas não, ó. Tanto do canal 1, quanto do canal 2. Ó, todos os vídeos. Todos. Todos. Isso que me deixou desanimado há muito tempo, mano, em fazer os vídeos e postar, é isso aí, ó. Na verdade, eu continuo postando só porque eu gosto mesmo, viado. Porque renda não tem mais, não, pô. De canal, não. E a única opção que eu tive, que eu pensei, foi, mano, a única forma de gerar alguma renda é pegar o que eu já tenho e aplicar em outra forma de renda, que seria a loja, mano. E é a última esperança. Vamos fazer vídeo embaixo da ponta, agora. Tem ideia como o planejamento não foi aleatório, nem do nada. Já tem tempo que já vem isso acontecendo e eu já tinha que me preparar. Olha só, mano. Me preparamos até uma pancada de caixa, viado, em estoque pra poder mandar os produtos. Olha o tanto, fi. Nem tá montadinha direito, mas ó, tá curto e plau.